Muita gente perguntando se pode ser feito concurso público em ano eleitoral. A resposta é sim, pode. Não existe proibição legal sobre o prefeito, ainda que ele esteja concorrendo à reeleição, não há nada que o proíba de fazer concurso público. Existe apenas uma ressalva na Lei Geral das Eleições, no artigo 73, inciso 5, e diz assim, o que ele não pode fazer é convocar para nomear, ou seja, dar posse à pessoa, três vezes antes da eleição, você imagina, se nossa eleição é em 6 de outubro, três vezes antes, essa regra vai então para a partir de 6 de julho, correto? A partir de 6 de julho até o dia da eleição, não se pode convocar nem nomear, e após a eleição, até que os eleitos tomem posse, também não pode ser convocado nem nomeado. Para frente, pode. Ok? Então, qual é a pergunta que estão me fazendo? A série fala sobre edital de concurso em aberto em ano eleitoral. Pode? Pode. Não tem restrição para isso. O que não pode é nomear, convocar, dar posse à pessoa, três meses antes do dia da eleição e nem antes dos eleitos tomarem posse. Ok?